Oi meninas, sou a professora Gisele, professora de maquiagem de vocês e vamos começar a disciplina agora com a aula teórica sobre o início da maquiagem, a história da maquiagem e o visagismo. Sou maquiadora há três anos, aqui em Peratriz, ainda trabalhei viajando em algum lugar, mas também não muito. E tem um ano que eu dou aula aqui na Escola Vorai. Pra começar, nós vamos começar e fazer logo a maquiagem em si, sem saber da história da maquiagem, porque tudo tem uma história. Eu vou conversar com vocês lá do início, tô com a tesoura aqui na mão só pra ajudar. E eu tô aqui com o slide, com o computador aqui do lado, com o slide, e eu vou estar lendo pra vocês e falando com vocês sobre isso. Lá, no tempo antes de Cristo, as pessoas já usavam muita maquiagem, e a maquiagem também era feita de chumbo, lá no tempo dos egípcios. É feito desse metal tóxico de chumbo, que eles acreditavam que fariam bem pra eles, andarem no início, um povo muito vaidoso. É tanto que em filmes e em novelas desse tempo, dessa época, se via muito os personagens usando o olho preto, aquele olho puxado preto, que hoje em dia a gente usa o delinhado preto, o olho gatinho e tal. Então eles acreditavam que aquilo ali era luxuoso, que aquilo ali era bonito, é tanto que só os livros poderiam estar usando aquilo ali naquela época. Já no século XVII, o século XVII era aquele tempo que a gente vê aquelas novelas que passam, os filmes que passam também sobre os colonizadores, aquele povo que usava aquela maquiagem muito branca, aquele blush muito forte, que usava aquela peruca, fez daqueles cachinhos, aquela peruca branca. Então naquele tempo era febre, naquela época, no século XVII já, coisa mais atual do que a Cleópatra, né? E eles usavam aquilo ali muito. E era feito também de flores, eles extraíam de flores as cores tanto do blush quanto do batom e a maquiagem assim é o pó de arroz. Hoje em dia a gente usa pó compacto, usa pó translúcido e eles usavam pó de arroz, né? Usavam pó de arroz pra ficar com aquela branquinha, passavam um batom vermelho, um rosado, uma sombra de uma cor bem forte e muito, muito blush, porque eles acreditavam que passando blush ia dar aquele ar de saúde, porque a cara tava toda branca, né? Era uma coisa bem diferente. E vamos aqui andar mais pra frente, nos anos 20, isso aqui é só uma introduçãozinha mesmo sobre a maquiagem, antes de começar a ensinar a maquiar e apresentar pra vocês os materiais. Nos anos 20, nos anos 20 eu vou lembrar vocês de Merlin Moller, não sei, é esse francês? E ela usava muito a maquiagem, o rosto dela branquinho e o batomzinho vermelho. Foi conhecido por batom vermelho, batom escuro, que elas usavam muito e o cabelo bem louco. Depois dos anos 40, os anos 50, começou a usar o molhiatinho, né? O delineado gatinho todo mundo conheceu. O delineado gatinho que ele é, ele era quase um padrão naquela época. Ele é tanto quando se faz novelas e filmes, naquela época eles usavam muito o olho gatinho e um pouquinho de blush, pouca coisa na pele e o batom vermelho, sempre, sempre é padrão isso. Nos anos 70, o pessoal começaram a marcar mais o olho e usavam muita máscara e os cílios. Se você pesquisar sobre os anos 20, os anos 50, os anos 60, vocês vão ver essa diferença. A marca maior era a sombra muito forte, o batom muito fraco e muita, mas muita máscara de cílios, ou seja, ficavam bem tipo perninha de aranha, como se fala. Ficavam bem grossinhos assim. Muito bonito também, né? E depois a gente pulou para os anos 70 e 80. Foi o tempo que o povo usou e abusou de todas as cores que existem no mundo, que já existiram e inventaram cores novas. Que entre os anos 70 e 80 e 90 foi o tempo que teve discoteca, que teve os hippies, que teve a Cindy Lauper. que ela, nos clipes, vocês viram, ela tinha cabelo metade amarelo, metade vermelho, era tudo muito cheio de cor, muito vibrante, batom roxo, sombra azul, sombra verde, sombra nelais, batom de todas as cores, batom verde. E isso era bem marcante já naquela época. E teve uma quebra muito grande dos anos 70, 80 e dos anos 90 para cá. Os anos 90 até os anos 2000, as pessoas estavam usando a maquiagem mais branca, esbranquiçada, só o pó, sem blush, sem nada, e um batom marrom. Era muito maravilhoso. Se você pesquisar, é, é... Tim Felop, Angelina Jolie, vocês vão ver que a maquiagem delas era muito esbranquiçada. E depois dos anos 2000, já chegando perto da nossa época já, teve aquela maquiagem que eu tenho certeza que quando estava sempre se usou das alunas. É aquela maquiagem do olho prata e o batom rosa. Na época era lindo, vou confiar a pele de qualquer jeito A pele não era muito, muito bem trabalhada Mas na época era moda, era bonito Batom rosa, a sombra prata E passando a máscara de cílio, bastante máscara Voltando aqui, que a câmera deu uma travada Agora vamos pra 2010 Em 2010, vocês perceberam que naquela época O olho era bem marcado O olho tinha aquela divisão, que tu sabe onde estava a sombra Mais ou menos assim, vou tirar aqui o outro Tinha aquela divisão de onde estava a sombra E onde era a pálpebra, antes da pálpebra Era aquele marcado, fazia aquele Vzinho aqui de sombra E passava por aqui, entendeu? E na época era a menina, aquela sombra mais espalhada pra cá Aqui quase nada, e a sombra espalhada pra cá Na época era moda Hoje em dia tudo tem que ser bem esfumado, bem bonitinho Bem feitinho, né? E agora em 2019 Que eu vou ensinar pra vocês a maquiagem atual, como sempre E a maquiagem sempre evolui Uma pele bem feita Uma maquiagem bem esfumada Um delineado bem feito Um cílio bem colado Tudo bem uniforme Muito bom! Obrigado.